E já estamos de volta com o nosso iAmigos Esportes na internet E para abrir o programa desta sexta-feira vamos falar de Copa Sul-Americana Aí como está o seu time, o seu time do coração, o seu arquirrival Vamos ver aí as notícias e também a programação da Copa Sul-Americana 2017 Ontem à noite no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã O Flamengo venceu de virada o Júnior Barranquilla da Colômbia por 2x1 Na partida de ida pela chave F2 das semifinais E precisara apenas de um empate para avançar às finais da Copa Sul-Americana 2017 O Flamengo quase marcou os 11 minutos de partida O argentino Banquejo chutou forte, mas a bola foi pelo lado de fora das redes A noite prometia emoções fortes e logo depois, aos 16 minutos O Flamengo teve que mexer no time por causa de contusão O goleiro Diego Alves se chocou com o atacante Xara Sentiu fortes dores na costela e foi substituído por Alex Muralha O Júnior Barranquilla da Colômbia pôs lenha na fogueira aos 20 minutos Marcou seu gol Germán Gutierrez cruzou rasteiro na pequena área E o artilheiro Theo Gutierrez só tocou para o gol O Flamengo foi para cima do Júnior e cedeu espaços para os contra-ataques Nessa jogada o atacante Xara escapou de marcação Bateu forte para o gol, mas Alex Muralha espalmou para escanteio E no último lance de perigo na primeira etapa O Flamengo chegou mas não assustou na cabeçada de Felipe Viseu que foi para fora Depois do intervalo precisando empatar a partida o Flamengo avançou a marcação e impressionou o Júnior No primeiro ataque para cruzou na área e Manquejo cabeceou sozinho mas para fora O Flamengo quase marcou com o Ilharão que pegou o rebote e chutou de fora da área O goleiro Vieira defendeu com tranquilidade O Júnior da Colômbia usou os contra-ataques para matar o jogo e quase deu certo Aqui o zagueirão Hever salvou o Mengão Aos 22 minutos do segundo tempo a primeira chance clara de gol do Flamengo Após cobrança de escanteio Hever cabeceou no cantinho O goleiro Vieira defendeu e salvou os colombianos Minutos depois outra bola parada para o Flamengo Bola levantada na área e Hever cabeceou e a bola passou pertinho do gol De tanto insistir em jogadas de bola aérea O Flamengo empatou aos 30 minutos Após cobrança de escanteio o zagueiro Juan cabeceou sozinho para o gol Sem chances para o goleiro Vieira Empolgado com o gol o Flamengo deu mais espaços para os colombianos Que só não marcaram porque Alex Muralha estava bem posicionado E impediu o gol do adversário Logo em seguida outro susto para o Mengão Sanches apareceu livre e chutou rasteiro e a bola passou pertinho do gol E aos 36 minutos da segunda etapa o Flamengo virou Bola levantada na área O Ilharão escorou e Felipe Viseu acertou um belo chute na veia para o gol Sem chances para o goleiro Vieira Final de jogo de ida no Maraca Flamengo de virada 2 Júnior Barranquira da Colômbia 1 E a partida de volta entre Júnior Barranquira da Colômbia e Flamengo Acontecerá na próxima quinta-feira 30 de novembro Às 10h30 da noite Horário de verão de Brasília Na cidade de Barranquira na Colômbia No estádio Metropolitano Roberto Melendez O Flamengo jogará por um empate para avançar as finais Já o Júnior Barranquira da Colômbia precisará vencer a partida Se vencer por 1x0 ou a partir de 3x1 O Júnior da Colômbia avançará diretamente às finais Se o Júnior vencer por 2x1 Devolvendo para a cara da partida de ontem A decisão da vaga das finais Será nos pênaltis